Opa e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emi e essa daqui é a segunda parte do vídeo falando sobre as novidades da próxima atualização do Cube World, então vamos lá! Dessa vez nós vamos falar sobre o sistema de quests, onde nós teremos 4 tipos de quests diferentes. O primeiro tipo é a Dungeon Quest, que será caracterizada no mapa por um ícone vermelho de uma dungeon, que é a mesma dungeon que já conhecemos hoje, onde temos que enfrentar um boss em um castelo, pirâmide ou ruínas. O segundo tipo é o Monster Quest, que será caracterizado por uma caveira vermelha no mapa, onde teremos que enfrentar aquele tipo alternativo de boss, como por exemplo o Troll ou o Saurian. O terceiro tipo de quest é a Mini Quest, onde poderá ser encontrado aleatoriamente no mapa, ele é caracterizado por um ícone de escudo prateado. Em uma dessas quests nós teremos que destruir portais demoníacos, onde criaturas muito fortes poderão passar por este portal. E por fim nós temos as Main Quests, que são quests mais principais de cada bioma, que será caracterizado por uma espada dourada no mapa. Nas Main Quests teremos missões como ajudar NPCs, derrotar gangues, examinar e explorar alguma localidade e até mesmo salvar e carregar um NPC até algum local. Bom, então é isso pessoal, não esqueçam de conferir a primeira parte das novidades da próxima atualização do Kill Go hoje. gente, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho